Fala massa do galo! Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde a informação se encontra. Hoje, trazemos uma verdadeira bomba que vai deixar todos vocês curiosos e ansiosos para saber o desfecho dessa história. Fiquem ligados! Vamos direto ao ponto. Com 66 pontos e na vice-liderança, o Atlético está na corrida pelo título. Mas calma lá, a situação não é tão simples quanto parece. A pontuação está abaixo do Palmeiras, e o saldo de gols? Eles estão com uma vantagem considerável, com 31 contra os nossos 23. Mas será que uma reviravolta épica pode mudar esse cenário? Só assistindo até o final para descobrir! E aproveitando que vocês estão aqui, gostaríamos de pedir um apoio especial. Que tal deixar o seu like agora? É rápido, simples e faz toda a diferença para o nosso canal. E aí, galera alvinegra, não poderíamos encerrar sem trazer as últimas notícias. Infelizmente, teremos uma ausência importante no próximo jogo. O Meias Aracho está fora devido a uma pequena lesão na coxa direita. Além dele, o lateral Sarávia e o zagueiro Maurício Lemos também estão fora, fazendo tratamento na fisioterapia. Felipão também relacionou Eduardo Vargas, que não entra em campo desde agosto devido a uma lesão. Veja o provável time que jogará hoje. Antes de nos despedirmos, queremos agradecer a cada um de vocês que acompanha o nosso canal. Até o próximo vídeo e que venha a vitória do galo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!